Oi pessoal, aqui é a Cuguja e hoje nós vamos cozinhar hambúrgueres no Roblox! Antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E agora, vamos jogar! Tá legal, por onde eu começo? Ah, eu peço um prato aqui... Nossa, quanto prato no chão! Deixa eu limpar! Ai, eu acho que eu caí dentro do lixo! Onde é que eu vim parar? Ah, acho que eu achei a cozinha de novo! Tá legal, e o que que tem pra cá? Ué, neve? Tá bom, vou pegar o prato e vou... Não, não é pra fritar o prato não! Um rato? Ah, então isso é uma casinha de rato! Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado com as batatas, senão os ratos podem pegar! Eu vou jogar fora? Não, ela ainda tá boa! A gente tem que pôr ela aqui, ó, pra fritar! Mas quanto tempo eu vou ter que esperar pra ela fritar? Será que já tá boa? Ah, eu vou deixar ela aqui, ó! Ah, ali em cima ficam os pedidos! Ah, agora tá pronto! E aí, quem pediu batata frita? É aqui que eu deixo? Acho que não! É aqui então, e o garçom vai servir? Acho que eu mesma vou ter que servir! Olha, tem dois clientes aqui na frente! Eu vou servir um deles! E aí, pode comer! Deixa eu ver o que que tem pra cá! Ai, gato, seu preguiçoso! Eu vi um rato lá, você não vai pegar ele não? Vai lá! Que bagunça é essa aqui no chão? Nossa, que desperdício de comida! Os ratos tão pegando tudo! A gente tem que guardar isso rápido! Eu vou deixar essa caixa aqui! O que será que tem dentro? Ah, é batata! E eu tenho que abrir aqui! Não, esparramou todas as batatas! Ai, o rato pegou! Não! O que que é isso? Ai, uma gaiola! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou colocar ela aqui! Mas eu preciso de uma isca! Deixa eu procurar uma... Ah, essa batata vai ser a isca perfeita! Eu deixo aqui... Não, ele pegou! Ah, vem aqui! Não, isso é melhor! Pronto! Ele fica preso... Isso, peguei ele! Agora cuida dele, amiguinho! Vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro! Nossa, o meu amigo tá tendo um problema ali com o micro-ondas! Deixa eu pedir... Eu pedi alguma coisa, eu não sei o que que é não! Vamos ver o que que tem aqui! Será que são os hambúrgueres? Olha quantas caixas! Quer saber? Eu vou pegar o hambúrguer e vou fazer... É aqui que foi, né? Mais um hambúrguer... Olha, eu acho que já tá pronto! Tá até amarelinho! Tá dizendo que não tá pronto? Como assim tá cru? Ele tá cru, mas ele tá aqui, escuro! Eu acho que meu prato tá quase pronto! Nossa, ficou preto! Ai, eu queimei tudo! Será que dá pra colocar no pão? Ai, acho que fica um pouco estranho... Não, volta aqui, rato! Meu prato não tá pronto! E ele não é pra você! Ele é pra um cliente! Ai, eu vou jogar vocês tudo no lixo, quer ver? Pronto! Ai, ele quase fugiu! Outra entrega? Esse aqui eu acho que é queijo! Ah, é! É queijo mesmo! Vou pôr aqui... Tem um hambúrguer e tem um queijo! Precisa de um prato! Nossa, o prato caiu de qualquer jeito! Tem que virar ele! Pronto! Agora eu preciso de um pão! Um pão limpinho! Pronto, esse aqui não caiu no chão nem nada! Tá pegando fogo, bicho! Ai, não deu tempo de pegar o extintor! Agora eu ponho o bife... Ele fala que tá cru, mas eu vou pôr mesmo assim! Pus o queijo... Mais um bife... E mais um queijo! Ah, você tá me ajudando! Que legal! E agora a gente precisa de um pão! Pronto! O prato tá pronto! Ele tá um pouco esquisito... Mas ele tá aí! Foi o que você pediu, hein? O quê? Como você ousa? Ele fugiu! Você não pode fugir! Eu te entreguei seu pedido! Que cliente mais mal educado! Ai, pessoal! Trabalhar aqui é muito exaustivo! A pior parte são esses ratos! Eu vou pegar uma batata... Porque alguém sempre pede batata! A batata vai ser frita ali! Pronto! Agora pega aqui... Ele tá mal passado? Eu vou pegar o outro! Ah, ele tá perfeito! Que bom! Agora eu coloco aqui... E agora eu vou colocar o pão! Acho que é isso! Quem pediu esse hambúrguer aqui? Muito abstrato! Deixa eu ver uma pessoa que pediu! Ah, acho que ela pediu! Eu vou dar aqui pra você, tá bom? E aí, o que você achou? Não foi isso que você pediu? Como assim? Bom, o importante é que ela pagou! E eu fiz a minha compra! Quer dizer, eu fiz a minha venda! Pois é, pessoal! Acho que eu vou me aposentar hoje mesmo! Mas muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa gameplay! E bota aí nos comentários que outros jogos de Roblox vocês vão querer ver eu jogando! Eu vou adorar saber! Por hoje é só! Kogu já desligando! E aí, tchau! Tchau, tchau.